O patrão, isso aqui é de arara, filho Se você ver que eu não subi aqui, cai as direita A esquerda Caralho, direita vai não Cai não, vai não Obrigado Por que não quer挽ira o outro velho? Obrigado Se eu não subir aqui eu vou te excluir no Facebook Mas depois tem uma corda pra você aqui velho Não tem segredo, embala e vem velho Vem medalhinha, pode vir Mas tamo aqui cara Calma, calma O filme ta acabando A moto ta refugando Acabando a bateria aqui Não afina não, mostra pra esses caras quem que é o C Só adenfinado daquele jeito Achei uma luma É minha Leva a mão Leva a mão Vem 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 Obrigado.